Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Feminíssima, e eu estou aqui de máscara, sabem por quê? Porque eu tô recebendo o meu amor do coração, Pedro Toigo. Tendo todo mundo perguntando de ti, o que que é isso? Tu viu, eu dou uma sumida, gente. Às vezes eu me desintegro, aí eu sumo, aí eu volto, aí tô falando, ah, cadê ele? Aí ele sumiu. Não, mas ele teve que vir aqui pra gente dizer que ele não sumiu, né, Pedro? Não sumi, tô lá no meu cantinho. Pois é, mas tá mil, não é, com o Pedro Toigo Atelier? Tu sabe que eu vou te dizer uma coisa, Dinda, a pandemia, inclusive aumentou o meu faturamento, graças a Deus. Meus pedidos aumentaram, o pedido aumentou, a produção tá muito parecida, um pouquinho mais, tem meses que ela aumenta, tem meses que ela se estabiliza. Graças a Deus a pandemia não foi ruim, assim, sabe? É, e eu acho que também tu encontrou a maneira que tu queria trabalhar, não é? Ah, nem me fala. Eu acho que a pandemia trouxe muito isso pra gente, porque a gente vai muito no piloto automático, vai trabalhando e vai fazendo, empurrando as coisas. E todo mundo precisou parar pra ver o que que realmente queria fazer da vida. Fala, quando eu fechei, quando começou, olha que loucura, eu tava comentando, esses dias ainda eu falei com a minha mãe, em janeiro de 2000, do ano passado, 2020, bem na virada, assim, antes da pandemia eu pensava, bah, vou fechar minhas lojas. Minha mãe, tu tá louca, vai fechar as lojas aqui, vou fechar, não aguento mais, não quero, quero ter um, quero tirar umas férias, quero ficar um período quieto. Aí, fechei. Imagina, já dava em fevereiro, daí eu fechei. E aí, eu pensei, depois eu pensei, eu falei, deu gente, que bobagem que eu fiz. Março a gente entrou na pandemia. Em março começou a pandemia, eu falei, tá, tá entendido. Todo mundo foi obrigado a fazer um ano sabático, né? Foi, melhor coisa, eu amei, tirei um ano. Foi bom pra todo mundo. Foi um ano pra mim, foi tão gostoso, eu tirei um ano tranquilo, gostoso, olha, nós falando, eu perdi pessoas queridas, né? Sim, mas assim, eu acho que tudo tem um lado, tem dois lados, e tem um lado bom nisso tudo. Psiquiátrica e psicologicamente falando, pra mim foi um espetáculo, assim, ó. Sim, porque todo mundo se reconectou, se alinhou. A gente foi obrigado a isso, não é, Pedro? Foi, foi. E eu acho que, além disso, a gente fez uma seleção, não é, das pessoas que hoje a gente quer. Quem a gente quer do nosso lado, tá do nosso lado. É engraçado isso, né, Pedro? Não precisa mais fazer... Eu fiz essa limpa também, tu sabia? Ah, eu fiz. Eu fiz uma limpa na minha vida. Eu não quero mais relacionamentos superficiais, eu não quero relacionamentos que é só pra dizer. Não, não faz sentido. Que não somem nada, né? Eu quero somar, eu quero somar, eu tenho tanta coisa pra contribuir também, eu tô numa fase tão legal, assim, eu quero muito compartilhar com os meus amigos. Então, vocês são muito ricas, né, Pedro? Graças a Deus. Assim, interiormente. Vocês não têm noção do que esse guri tem de conteúdo, a criatividade dele, todo mundo já sabe, porque ele é um artista e o Pedro, assim, eu digo com todas as letras que ele é um artista genial. Obrigado. E tu continua fazendo esse teu trabalho lindo, não é, Pedro? Graças a Deus. Então, pras pessoas saberem, o Pedro continua trabalhando firme e forte no Pedro Taígo Atelier, criando peças maravilhosas, como sempre, não é? E tô bem focado, na verdade, do jeito que eu queria ter trabalhado. Se eu pudesse escolher antes, trabalhar dessa maneira, eu queria que sempre fosse assim, que é só com pedidos. Mas, Pedro, a gente também precisa passar pelas coisas pra saber do que que a gente não gosta, do que que a gente não quer pra gente, né? Eu acho que isso que é o principal. Principalmente. Porque mais do que a gente saber o que a gente quer, quando tu tem certeza do que... Do que não te serve mais, né? É, ou do que não é válido, e se aquilo lá não vai te agregar mais, eu acho que isso é o maior ensinamento que a gente tem. Com certeza. E eu percebo que foi um período, está sendo um período bem desafiador. pra todos. E a gente tá num momento, Dinda, que assim, ó, o mundo mudou, a energia é outra, né? O chamado espiritual é tá outro também. E quem diz que não, tá mentindo, tá todo mundo vendo. Pelo amor de Deus, gente, teve que vir um vírus aí, o mundo teve que se acabar pra gente ter que entender que a coisa não é assim. Então, assim, ó, a natureza tá se revoltando contra a gente por todas as bobagens que a gente fez. E a gente tem que aprender a respeitar o planeta, a gente tem que aprender a respeitar, a gente tem que aprender a se amar. Eu gosto que tu tenha esse teu lado, assim, espiritual, muito aguçado, não é, Pedro? Eu sou. Eu sou. Vai, eu tô super, e eu tô fazendo tanta coisa, tantos cursos disso. Eu tenho clientes minhas do ateliê, do Brasil inteiro, do mundo, inclusive, que eu tô aplicando umas terapias energéticas nelas, umas coisas de coração mesmo. As coisas do Pedro vem com uma energia tão boa. Não é, Pedro? Vem, vem. Porque vem com um pouco dessa tua energia que é maravilhosa e a gente quer dar uma última explicaçãozinha aqui que todo mundo me pergunta. se o Pedro é meu afiliado de sangue. Não, gente. Ele é meu afiliado de coração. Mais ou menos. Eu escolhi ser Dinda dele. Eu te escolhi como minha Dinda, tu me escolheu como teu sobrinho, teu afiliado. Foi muito gostoso. Eu tô assim, ó, adorei. Tava morrendo de saudade de ti. Eu também, coisa boa a gente tá aqui, né? E continua fazendo essas coisas lindas, compartilhando conosco, né? Isso aí. Porque a gente ama o teu trabalho, a gente te ama e tem que vir de vez em quando, não é, gente? Ele desabandona. Em breve eu venho aí com mais novidades. Eu venho com umas novidades bem gostosas aí pra vocês. Não saiam daí porque o Feminíssimo está recém começando.